Jornal O Repórter, a notícia da sua cidade, oferecimento Elialto Veículos, compra, vende, troca e financia, Elialto Veículos, telefone 3604-4136. O Jornal O Repórter está aqui hoje no Terminal Rodoviário de Fazenda Rio Grande para conversar com alguns usuários do transporte coletivo a respeito das condições do terminal nos dias de chuva. Chuva, chove sem parar, chove, chuva, chove sem parar, pois eu vou fazer uma prece. Estamos aqui com o morador Elton, que mora no bairro Iguaçu. Ele vai relatar um pouco para a gente aqui como é a situação do terminal nos dias de chuva. Então, aqui domingo agora teve uma chuva muito forte aqui, deu vendaval, deu muitos raios aqui e todo mundo que estava aqui acabou se molhando, tanto aqui como no terminal velho. A gente desce do ônibus, a gente desce molhado, a cobertura é muito alta, então você entra aqui, a hora que se desce do ônibus já está todo molhado. E no dia de chuva também as pessoas se aglomeram no meio do terminal aqui, dificultando também a passagem de outros pedestres. Isso, bem esse mesmo. A respeito do terminal é assim, é esse negócio, você chega aqui e você já está se molhando, porque a gente entra num terminal assim para se esconder da chuva e acaba se molhando. É crítico esse negócio. Quando o problema da chuva também, o calor também afeta, né? Sim, o calor está meio difícil também, dentro do calor, quando está chovendo é ruim porque você se molha muito dentro do terminal e quando está calor você não tem a ventilação decente para você também estar dentro do terminal aqui. Estamos aqui na plataforma do Ligeirinho, onde os usuários no dia de chuva também, como calor igual está hoje, sofrem devido às péssimas condições. A cobertura, como já foi dito, é muito alta. Outro fator também que acaba afetando aqui os usuários é esta coluna aqui, que ninguém sabe o que é, para quem que serve e isso faz com que acaba gerando transtorno para quem tem que ficar na fila para poder pegar o ônibus. Elialto Veículos Compramos, vendemos, trocamos e ainda pegamos o seu carro em consignação. Se você está pensando em comprar ou trocar de carro, não perca tempo, venha direto na Elialto. A Elialto Veículos tem uma equipe preparada para ajudar você a fazer a escolha de veículos de procedência garantida, revisados e com garantia. Entre agora no site www.elialtoveículos.com.br e escolha o carro que mais lhe agradar e faça o seu cadastro por telefone. 413604-4136 Ou se preferir, visite a loja em Fazenda Rio Grande. Estamos esperando na Avenida Paineiras, 305, bairro Eucaliptos. Elialto Veículos Realizando sonhos e fazendo bons negócios.